Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de, em primeiro lugar, falar um pouco, Sr. Presidente, nos meus 15 minutos que o senhor me permite, o regimento, em dizer da importância desta votação e de um histórico que todos nós não podemos esquecer. E enquanto todos aqui, os colegas deputados e senadores falavam, esse histórico foi sendo relembrado aqui na minha memória, clareando a cada ano deste debate. E eu fiquei imaginando, em 2001, quando Jonas Pinheiro, senador da República de Mato Grosso, era presidente da comissão mista e Mikeleto foi o relator naquela comissão no ano de 2001. Todos os dois, infelizmente, já faleceram e não vão estar aqui vivos para ver a votação do Código Florestal, porque foram dois grandes lutadores, companheiros nossos, os primeiros que começaram com essa luta e essa jornada em prol da mudança da legislação ambiental. Nós estamos aqui em 2012, discutindo um Código Florestal de 50 anos, senhor presidente. É a primeira vez que o Congresso Nacional tem o direito de cumprir o seu dever, o direito de votar uma legislação ambiental. Por que não fazíamos antes? Porque não tínhamos clima, não tinha vontade política, nós não tínhamos maioria nessa casa, a questão ambiental estava muito quente na sociedade, as pessoas ficaram confusas, foram contaminadas pessoas de boa fé, em desfavor dos produtores do Brasil, em desfavor daqueles que defendiam a agricultura. Nós sofremos muito durante todos esses anos, quando nós dissemos não, não somos nós, senadores e deputados, que defendem o agronegócio, mas aqueles 5 milhões de produtores que estão espalhados por todo o Brasil. Nós só não podemos é querer discutir e resolver, depois de 50 anos, 100% das nossas vontades. Eu respeito, eu admiro os meus colegas, eles estão no dever deles, eles estão no direito deles, de fazer aqui, de obstaculizar essa votação. Isso é democracia. Quem não quiser viver democracia, que vá para a Venezuela viver uma ditadura. Nós temos que ser pacientes, porque hoje pode ser um que está aqui fazendo óbvio, mas amanhã pode ser eu, amanhã pode ser o outro, de acordo com os interesses, com os ideais, com as vontades, com as posições políticas. Nós temos que ter paciência, que é o sinônimo da democracia. Se nós pegarmos aqui, daqueles que estão em obstrução, o discurso de todos eles não estão errados. Os discursos são 100% corretos, começando do Caiado, do Raiz, do Lupion, do Giovanni, do Santana, de todos os deputados que estão aqui em obstrução. Uma única unanimidade que nós temos aqui, que todos estão pensando na mesma direção. Uns querem avançar ainda mais. Está errado? Não está certo. Todos quererem avançar, está correto. Avançar no limite, está correto. Mas é possível alimentar essa esperança de, numa única votação, resolver 100%? Eu tenho as minhas dúvidas. A idade faz com que a gente vá observando e amadurecendo nessas ideias. Quando nós pensamos que nós fazemos uma das maiores e melhores agriculturas do planeta, em 27,7% do território, e que nós preservamos 61%, dá vontade, sim, de resolver 100% de uma vez. Porque é injusto com os produtores do Brasil, não é certo com os brasileiros, exigir de nós o que não é exigido e não é uma parte do mundo. Quando nós observamos esses números, que nós fazemos agricultura sustentável, sim, e que ninguém no mundo está tentando recuperar os danos cometidos, dá vontade de resolver 100%, senhor presidente. Mas eu também quero aqui fazer a minha declaração de tranquilidade com relação a essa votação. Eu quero votar o relatório do Luiz Henrique, não porque ele me satisfaça completamente como produtora rural, como presidente da CNA, mas me satisfaz 100% como cidadã. Porque nós estamos votando democraticamente uma lei que nós nunca tivemos oportunidade. Eu fui deputada e hoje sou senadora. E estou feliz com essa possibilidade. Mas não só como cidadã. Eu estou aqui escrevendo e conversando com os colegas quais foram os ganhos, as perdas e ganhos que nós tivemos nessa votação. É claro que tem reparos a fazer. Nós ainda temos destaques a fazer e a vida ainda vai continuar. É claro que o ideal para nós, 100% ideal, seria mandar para os estados resolver essa legislação, legislação, legislação sobre as suas peculiaridades, respeitar o Pacto Federativo. Nada é mais precioso do que isso. Porque cada estado, cada município é que conhece o José, o Pedro, o João e as diferenças de cada um. Aquilo que faz mal ao meio ambiente, aquilo que não faz mal ao meio ambiente, sem essa mistura hipócrita de quererem mandar em Brasília as soluções de 800 milhões de hectares desse país. Mas ainda não foi possível derrubar essas hipocrisias 100%. Mas vamos aqui lembrar, eu peço aos colegas, vamos lembrar, porque nós já tivemos tantas votações, que fica parecendo que os ganhos estão sendo diminuídos. Eu começo pelo ganho número um, o cômputo da reserva legal e a PP. Nós tínhamos que ter a APP mais a reserva legal. Tinha produtor rural que ficava devendo, tinha que comprar área para poder pagar. As multas, nós conseguimos e conquistamos a duras penas a suspensão das multas. Se os produtores corrigirem os seus erros, as multas serão extintas. Isso era ponto radicalismo dos ambientalistas xiitas que estão em extinção no país. O equilíbrio está fazendo valer agora em todos os fóruns. As nossas margens de rios, que nós aqui estamos brigando por metros e metros, elas eram de 30 a 500 metros. Nós estamos hoje com as margens de rios de 5 a 100 metros. Foi um ganho extraordinário que nós não podemos abrir mão em nome dos produtores. A verbação de reserva legal era obrigatória a verbar reserva legal e hoje não é obrigatório mais. A compensação da reserva legal era obrigatória ser na fazenda. E hoje você pode recompor fora da fazenda, em outro estado, no mesmo bioma. Foi ganho importante sim. A retroatividade da Constituição foi respeitada. Aqueles produtores que desmataram antes, quando não tinha reserva legal, estão isentos de recomposição de reserva legal. E os quatro módulos, os produtores pequenos do Brasil, foi uma das maiores conquistas desse código. Os pequenos produtores do Brasil, até quatro módulos, estão isentos de reserva legal. E além disso, que não pode ultrapassar essa reserva legal, 10% da sua fazenda. E os médios produtores não podem atingir 20% das suas fazendas. Dizer que não foi um ganho extraordinário? Foi sim. Eu peço aos colegas que reflitam sobre isso. E as APPs de morro, que nós íamos arrancar as maçãs de Santa Catarina, nós íamos arrancar as uvas do Rio Grande, toda a cana do Nordeste, todos os cafés de São Paulo e de Minas Gerais. E nós conseguimos sim, os deputados, os senadores, os relatores, nós conseguimos consolidar toda a produção do país, que estão hoje até 45 graus. O pessoal da floresta, da Amazônia, que tinha que recompor 80% de toda a sua reserva legal, aonde tem atividade já consolidada. Nós conseguimos fazer com que a recomposição fosse só de 50% e não de 80%. Nós conseguimos que a infraestrutura de curral, de casa, de barracão, não fosse arrancado como erva daninha da APP. Foi um ganho dos deputados e dos senadores da frente e suprapartidariamente de todos os deputados e de todos os senadores. Nós ainda, quando eu ouço aqui um dos nossos colegas, com muita razão revoltado, dizer que nós temos que cercar a APP e fazer corredor para beber água, eu quero lembrar aqueles que estão esquecidos, que nem com corredor não podia beber água em beira de rio. O gado tinha que morrer de sede. Tinha que beber água caída da chuva. Então, nós ganhamos sim, apesar de ter um corredor que é inadmissível, que nós nos revoltamos contra ele, mas nem isso podia beber água na beira do rio. E termino por aqui, Sr. Presidente. Lembrando que a recomposição de reserva legal era 100% de plantas nativas. Nós conseguimos que 50% possa ser recomposto com plantas exóticas em emenda que ainda foi acrescentada, que ainda pode incluir árvores frutíferas, que antes também não podia. Então, Sr. Presidente, ficou coisa para trás? Ficou. Nós vamos corrigir e tentar complementar nos destaques. Eu sou uma pessoa que tem milhões de defeitos e raríssimas exceções em qualidades. Eu sou obstinada, eu sou determinada. Esse assunto não está encerrado. Nós temos problemas em vários lugares do país que precisam ser solucionados. A nossa tarefa não se encerra com a votação desse Código. A vida vai continuar, a luta continua. E eu quero dar parabéns a todos os relatores. Começando por Aldo Rebelo, que foi um homem extraordinário, de um brilhantismo raro, que nos fez avançar pela sua imparcialidade, por ser de um partido de esquerda, por ser um nacionalista. Quero parabenizar Luiz Henrique, pelo exemplo, foi escolhido por tudo que fez em Santa Catarina, pelo seu Código Florestal de Santa Catarina. Todos os parlamentares que lutaram, senador Moca, senador Blairo, todos os senadores Anamélia, todos nós estamos lutando aqui todos os dias. Ainda ontem conseguimos avançar dentro do gabinete do senador Luiz Henrique e conseguimos diferenciar o Cerrado da Amazônia, que tinha ficado, como diz Giovanni Queiroz, com 80% de preservação. O senador Luiz Henrique acatou na hora a proposta minha e do Blairo Marge para que nós tirássemos o Cerrado da Amazônia e mantêssemos os 50%, como as demais regiões do país. Ele sempre esteve aberto à discussão. Agora, de forma inteligente, racional, ele está negociando sim e precisa negociar. Porque se esses ganhos aqui existem hoje, porque houve negociações, nós abrimos mãos de determinados pontos, nós abrimos mãos de algumas convicções, mas não abrimos mão dos nossos princípios. Nos nossos princípios, os produtores estão em primeiro lugar, porque são brasileiros, são pessoas, são seres humanos, acima de tudo, e fazem e praticam a mais importante atividade econômica do Brasil. Desculpe, representa o 25% do PIB, 40% das exportações, 37% do emprego. Eu acho que nós avançamos no debate. A vitória esmagadora na Câmara e no Senado nessa votação demonstrou que aqueles chiitas ambientalistas que tratavam o Brasil com desrespeito, que tratavam os produtores rurais como marginais, eles foram derrotados. Eles foram derrotados e vitoriosos, são todos nós que estamos aqui. Porque o que nós precisamos reconhecer é que não existe mais nenhum ser humano na face da terra de bom senso que não se diz preocupado com a sustentabilidade. Partindo desse princípio, todos nós somos ecologistas, e a diferença entre nós são as prioridades. A minha prioridade é a água, a minha prioridade é o solo, mas isso não significa que aquele que defende a baleia azul, o mico leão dourado, seja menor do que eu. Então todos nós somos ecologistas, cada um com as suas reivindicações, cada um com as suas prioridades, cada um dando importância àquilo que acredita. E eu repito, senhor presidente, e agradeço a todos pelo esforço concedido a essa matéria. Há muitos anos o Congresso Nacional não era paralisado em quase sua totalidade para se debruçar sobre um tema só, porque nós sabemos que aqui as tarefas são divididas. Normalmente, nós acompanhamos os colegas especialistas em determinadas áreas e acompanhamos os seus argumentos e a sua votação. No Código Florestal, não. Todo mundo abriu mão das suas convicções, das suas lutas pessoais e se debruçaram no Código Florestal. Este é um dos maiores ganhos que nós tivemos aqui. E quero registrar, de cabeça erguida, com convicção e clareza, que nós avançamos ainda mais quando tem no Ministério do Meio Ambiente hoje uma senhora Isabela, que não pensa exatamente como eu, 100%, mas que permitiu que o Ministério do Meio Ambiente não tivesse a favor de militância de ONGs, mas fez com que o Ministério trabalhasse pelo Brasil. E nós temos que reconhecer isso nessa moça, mesmo que ela não esteja fazendo tudo o que nós gostaríamos que fosse feito. Mas eu não posso ser injusta e deixar de reconhecer também esse ganho, que hoje a CNA, a OCB, a sociedade rural, todas as entidades de classe do país podem entrar no Ministério do Meio Ambiente. Nós sequeramos recebidos, nem com pedido de audiência. Então eu acho que nós avançamos, graças a todos, graças aos nossos técnicos que nos embasaram, aos advogados que nos ajudaram. Nós avançamos sim. Infelizmente, não conseguimos o 100%, mas nós ainda vamos chegar lá. Nós ainda vamos chegar lá. Senador Jorge Viana, que foi governador do Acre, que foi um dos relatores da maior importância, também classificado na categoria ambientalista, mas se colocou como um ex-governador que tem espírito público, que compreende as dificuldades, não abriu mão das suas convicções, das suas impressões sobre a floresta amazônica, mas foi da maior importância a sua ajuda e a sua participação. E vamos em frente, conquistando pessoas, corações, com as verdades, com transparência e demonstrando que esse mundo rural é extraordinário, que até o Rei Pelé aderiu a esse grande setor brasileiro, que é a agropecuária brasileira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Senadora.